Antes do vídeo, uma mensagem pra você que acompanha o canal, mas ainda não é inscrito. Inscreva-se em nosso canal. O Radar do Vale TV conta com você. Na manhã desta terça-feira, 8 de agosto, um grave acidente terminou na morte de William Schultz, de 34 anos. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 166 da rodovia 386, na divisa de Carazinho com Almirante Tamandaré do Sul, no Rio Grande do Sul. Segundo informações, era por volta das 6h40 da manhã, quando ocorreu uma colisão traseira entre um veículo Palio Yuken com placas do padrão Mercosul e um caminhão com placas de Santo Ângelo. Os dois veículos trafegavam no mesmo sentido no trecho de pista dupla, quando, ainda por causas desconhecidas, o carro bateu com violência na traseira do caminhão, que estava carregado de bebidas. Com a força do impacto, o condutor do carro, o William, foi ejetado para fora do veículo e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local antes da chegada da equipe de socorro. O motorista do caminhão não teve ferimentos. O carro ficou completamente destruído com a força da batida. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram homenagens ao William. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri